Fala, galera! Beleza? Arcadinho aqui do canal Itibank Show Films trazendo mais um unboxing muito top pra vocês. Dessa vez, mais uma peça Itibanku de Itibank Show, que é a versão versão do Japão, tá? Desse foco aqui de comemoração do Goku Day, no Japão, tá? Que é o Goku com a esfera de 4 estrelas na mão. A gente pediu 7 unidades dessa peça aqui, Watch Nacional. Uma dessas peças é minha, todas as outras 3 já foram vendidas. Então, quem aí não tá no grupo da loja, que obviamente é exclusivo pra cliente, quem aí não participa do grupo da loja, infelizmente, perdeu essa peça aqui. Eu só consegui 7 unidades e as 7 foram vendidas, tá? Eu, no princípio, não ia ficar com essa figura do Goku, tá? Mas, já que eu vi no Watch Nacional aí, tava num preço legal, eu resolvi pegar pra minha coleção. É uma peça que já tá bem valorizada, tá? Porque é uma edição especial. É daquela parte que o Goku sai da sala do tempo, depois de treinar com o Gohan, e resolve ver que não quer mais treinar, quer passar um tempo com a família aí. Aí o Goku tá com essa roupa aqui, casual, e o Gohan tá com aquela roupa meio japonesa, assim, chinesa, de branco, uma calça azul. Tem aqui, tipo uma sapatilhazinha, tipo aquela do Curiú, Dragon Ball Clássico, tá? Achei essa peça aqui bem legal, é uma peça diferenciada do Goku, com uma roupa alternativa. E, com certeza, essa peça aqui vai valorizar muito com o tempo, tá? Já tá se valorizando. Então, ela é da linha Master Lease, tá? Lembrando que ela faz escala aí com a linha Maximatic. Vamos abrir e ver como que ela tá em comparação com as outras, tá? A caixa dela é um pouco menor, mas acredito que ele venha dividindo aí a montagem dele em duas partes, tá? Então, vamos abrir aí e ver como é que ficou essa peça, então. Bora lá pro box. Então, bora abrir essa peça aqui, tá, galera? Ela já foi previamente aberta aí pra vídeo do Reels, hein? Eu sempre falo isso, né? Tá, vamos lá. Ela vem dividida em três partes aí. Aqui é a parte de cima do Goku, a calça aqui dos anos 80 e a base, tá? Primeiro já vamos botar essa base aqui. Vou ter que mostrar essa base aqui. Ela é uma das poucas bases transparentes que é polida, tá? Ela é bem diferenciada. Achei bem bonita porque essa peça aqui é de comemoração aí do dia do Goku lá no Japão, tá? Deixa eu encaixar ela aqui. Melhor, ó. Aqui. Encaixou certinho a peça. E coloquei a base. Ela não para em peça em base, tá, galera? Já testei aqui. Ela fica tipo cinco segundos e depois cai, tá? Deixa eu colocar aqui pro lado a caixa. Colocar aqui a caixa. Aqui atrás. Ó. Então vamos lá medir, tá? Deixa eu colocar aqui. Ela aí tem 28 centímetros até a ponta do cabelo, tá, galera? Peraí. Tem 27, tá? Padrão aí do... Até a ponta de cabelo do Goku, tá? Primeiro aqui vamos... Primeiro é ressaltar as qualidades da peça, tá? Primeiro nível de sombreamento aqui na calça. Muito bem feito. A escultura da jaqueta é perfeita. Não tem o que dizer, tá? Vou mostrar um pouco pra vocês aqui de novo da parte da calça, da jaqueta. Não tem o que dizer. Tá muito bem feito. A esfera de quatro estrelas também tá pintada aqui. Tá muito da hora. Mas nem tudo é perfeito. O que que eu não gostei nessa peça, tá? O cabelo, tá? Pra mim o cabelo deixou um pouco a desejar. Eu vou colocar aqui do lado aqui. Lado a lado pra vocês darem uma olhada. Deixa eu colocar a base de volta na figura que soltou. O Goku da linha Maximatic, tá? Se vocês forem dar uma olhada, eu achei o cabelo dele mais bonito, tá? Do Goku da linha Maximatic. Os dois fazem escala um com o outro. Deixa eu colocar mais pra trás aqui. Pra conseguir fazer uma comparação melhor de tamanho, tá? A toalha da mesa aqui é um... É um porre. Ó. Vou colocar aí pra mostrar pra vocês um pouco da diferença da escultura do cabelo da... Essa escultura desse cabelo desse Goku me lembra bastante aquelas esculturas de figura genérica, tá? Eu acho que podia ter sido um pouco mais bem feito. Mas ainda assim, fica a minha super recomendação. Como eu falei aí no início do vídeo, a gente pediu 7 unidades vendas todas as 7, tá? Então essa peça aqui vai pra minha coleção aí num lugar especial. Porque é bem difícil aí ter uma peça do Goku com uma roupa diferente, que não seja alguma de luta, tá? Essa aqui, como eu mencionei antes, é daquela parte que ele vai descansar um pouco aí na terra com o Gohan. E fica a minha super recomendação. Infelizmente essa peça não tem mais lote nacional, mas a gente ainda consegue ir no lote importado, tá, galera? Então essas são as minhas considerações finais. Gosta de Dragon Ball ou de One Piece ou de algum outro anime? A gente tem as melhores figuras aqui, estátuas aqui no Brasil, tá? Tem sempre um box aqui no canal. E se quiser comprar, o link do ato da loja tá na descrição pra comprar, beleza? Não se esquece de comentar o que achou, deixar aqui o like e ficar... Pra ficar sempre por dentro dos unboxings, só se inscrever no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu! Falou! Tchau! 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 Obrigado por assistir.